Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite, oferecimento Esperta Consórcio, sua ronda nova sem juros com taxa zero Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes E Bauau Linha Pet, quem é amigo, cuida sim Vaguinho Animal Boa tarde galera sertaneja, povo apaixonado A partir de agora começa o programa mais animal do Brasil Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite, elegantemente De forma elegante estamos começando aqui na telinha do SBT interior Sejam todos muito bem-vindos, Deus abençoe a cada um de vocês Toda a família sertaneja, família brasileira Porque hoje começa o Mega, o Super Rodeio de Neves Paulista E é claro, nós vamos pra lá no oferecimento da Top Eventos A número em decoração de camarotes, de rodeios, festas, aniversários, casamentos Teve lá aqui em São Paulo pra todo o nosso Brasil Em nome do Dimas, a Lucie, o Adilson E a Top Eventos começando junto conosco agora Neves Paulista Teve rodeio em nome do Fabão da Prates e Prates, preparem-se O Brasil para e a Roseta pega Ricardo Sabino, narra aqui pra nós Comenta pra nós em poucas palavras, Ricardo Como está o nível de rodeio aqui de Neves Paulista Só pra você ter noção, Vaguinho Boa tarde a todos aqueles que assistem através do SBT 8 segundos é o limite Vamos pra disputa sempre final 15 competidores 13 deles não caíram de nenhum toro 100% de aproveitamentos Foram 40 cowboys do campeonato da equipe Roseta Da equipe Dezembro 15 mil reais em jogo Boiada do Corral de Elite Todo mundo preparado pra grande disputa sempre final Bom gente, se o homem falou Faça suas apostas Porque daqui a pouco Sobre os comentários desse grande homem Ricardo Sabino Os melhores competidores E as melhores montarias Só aqui ó 8 segundos é o limite Na tela do SBT 1.5 mil reais em jogo 2.5 mil reais em jogo 5 mil reais em jogo 5 mil reais em jogo Olha que trabalho bonito, é o Campeonato de Dezembro, é o Campeonato Roseta, duas equipes se juntando a festa! Eu acho que tenho vontade! Nota passada, 87 e meio, lançou, viajou embora Francis Gustavo de Dezembro, vai lá Gustavo! Aproveita Francis, você é Banco Campeão de Marrentos, pode pular até amanhã cedo, desce daí! Vou chutar aqui no Rua Duque no eletricista, vai lá Macão! Aproveita, eu tô no WhatsApp do Zezé, meu Deus do Céu! Nem tudo é do jeito que a gente quer! A ponta da sua paz e o Boutique lançou pra fora viajou, vai lá no boadeiro! Aproveita pra cá, ganheiro, rodou na boca a mão! Olha só que marquina de pulo ganhou, por de novo! Aí vai parada, pula, cara! Apenilton Cardoso da Riola! Aparada no sapote! A ponteiro lançou, pois pra fora viajou Eduardo! A ponteiro de Piracaia! É grande profissional, então o Lua chega! A ponteiro de Alpura, pula, 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 pula! A ponteiro de Alpura! A senhora que entre elas, o Pua Arama, Donadinho, abriu lançou, foi embora! É a boi, a boi, a boi, a do Nuno Pelo, pula, o Toma, pula, 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 pula! No papo e no called Zoe Ferreira, o Pelaude, a do laser clima é de Erratão! A do Ponteiro, Wagner, trabalhou, went a pro terminal! A do Ponteiro, vai embora, trabalhou, aproveitando! A do Ponteiro, lançou O Raphael, Marcelino, Wernhera, Brilla, Não dia! Opa ganho dinheiro! É o Sinado Negra, é um Sidade Negra! O caminho marquina diz, pula, pula, pant, pula, pula, pear? É o Prê! 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 É o Prê do Parrudo! Ele vai ajeitando, vai conduzindo É o Prê do Mistério do Grupo Pera-Transport! Vem na conta! Vem na conta! Vem na conta! É o Bis Paulista para Rafa José de Brigo! É o Castro! Levando! Administra! Rafa aí! Juga o braço! O poder! E Nacinta! Pegou de contigo! Sensacional do Libertar! O Amor Marinho! Os corações são batendo o mais forte nesse momento! Abriu a canseira! Saranguiou! Saranguiou! Administrando o trabalho! Chamou da Roseta! E Nacinta! Sensacional do Libertar! O Amor Marinho! O Amor Marinho! O Amor Marinho vai conduzindo vai para o espigate! Vai para cima dele! O Amor Marinho! Saranguiou! Conta o Bebacu! Conta o Eranão! O Amor Marinho! S Encima! Música 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 que nesse final de semana estivemos lá no frigorífico Fuga-Couros de Jales. Lá vamos ver como é que é feito o bifinho da Baal, vocês verão essa matéria aqui. Aqui vocês irão ver com exclusividade o programa do Vaguinho Animal. Então, quando vocês forem em todos os mercados, região de Rio Preto, Arassatuba, Presidente Prudente, Lojas Pet, peçam pela melhor ração animal hoje para o seu cachorro e para o seu gato, que é a Baal. Parabenizam o grande empresário, Jorge Ribeiro, em nome do grupo Rações Reis, porque ração para o seu cachorro, para o seu gato, a melhor do Brasil é a Baal. E ninguém melhor que ele, nosso amigo Richard Rasmussen. Fala para nós, Richard. A Baal possui a mais completa linha de produtos pet do mercado. Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza, tudo de altíssima qualidade e que eu escolhi para cuidar dos meus bichos. Baal é a marca que eu uso e recomendo. Energiza apresenta Segundo Festival Viva São Gonçalo de Viola Caipira De 3 a 6 de agosto no Parque do Povo em Prudente Os violeiros já podem fazer suas inscrições para o concurso de viola www.festivaldeviolacaipira.com.br Botini, 60 anos de história Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes Acesse o site grupobotini.com.br E conheça a nossa linha de produtos Botini Mudando sua vida para melhor Estamos de volta com Jesus Cristo Batendo em sua porta Não importa o tamanho do seu problema Deus, em nome do Senhor Jesus É infinitamente maior Estamos de volta diretamente do rodeio de Neves Paulista Que rodeio pesado, hein? Parabenizou o grande Fabão da Pratos e Pratos Toda a comissão organizadora E é claro, gente Em nome de quem? Da Atadiz A Atadiz A Atadiz vem batendo recorde de vendas em óleo e diesel Lembrando que a Atadiz Respeita o meio ambiente A Atadiz atende você que mora na área rural Você que é do campo, da roça, da fazenda Nas usinas de álcool e açúcar Você que tem suas empresas aqui na cidade Seja pequeno, médio, grande e forte Você tem que ligar para a Atadiz A número 1 na qualidade no comércio de óleo e diesel Filtros e lubrificantes Não só de Aracatuba Mas espalhada por todo o nosso Brasil São vários caminhões, B-trens Carregando o melhor combustível Trabalhando com as melhores marcas do mundo O grande empresário Ademir Em nome da grande patroa exil Da Netiana Laura E os melhores vendedores da Atadiz Você já sabe, selo, ISO Lá respeita o meio ambiente São 20 anos, gente Na estrada Atendendo você, estalando tanques Dando assistência 24 horas É a Atadiz Essa sim, galera Vocês podem confiar Essa sim O presidente Ademir e eu Assinamos embaixo A Atadiz A número 1 de Aracatuba Em toda a nossa região A Atadiz Continuando agora Com o Rodeio de Neves Neves, por isso Um abraço E um beijo Para a Lu Da revista Oito Segundos Os nossos salva-vidas Garantem a integridade física Do nosso competidor Mas de quanto que eu não conheço Essas esferas aqui Que são Com certeza Entre tantos Salva-vidas Anjos da Arena No espalhado Do Brasil Aqui em Neves Paulista Tem 4 dos melhores Com certeza Você é o Douglas Eu sou o Babalu Eu sou o Carralo Joãozinho Paulo, fala pra nós Qual parte da Eu falo assim Da loucura de um homem Se tornar o Salva-Vida De Rodeio Já que vocês enfrentam Animais Até mais de 1 tonelada É gostar E dedicar a profissão A gente ama Trabalhar a Salva-Vida Inclusive eu estou encerrando Minha carreira Esse ano Graças a Deus Fazer uma homenagem Pra mim aqui Tenho 17 anos de Salva-Vida Como você me conhece Já com bastante tempo Na minha carreira Mas eu sou satisfeito Com bastante emoção E alegria fazer isso Falo pra vocês Salva-Vida Pra quem não conhece É uma profissão muito dura Onde vocês literalmente Arriscam a vida de vocês Mas eu falo pra todo mundo A gente sempre está batendo Aqui no programa As comissões Têm valorizado mais O profissional Salva-Vida De Rodeio É A profissão nossa É uma profissão Muito arriscada Entendeu Certas comissões Hoje vem valorizando Muito o trabalho da gente Entendeu A gente pede mais Pra a valorização Chegar cada vez mais Na nossa profissão Entendeu Porque é complicado A nossa profissão Cada dia é uma missão Diferente uma da outra Bom gente Então fica aqui Em nome dessas quatro feras Daqui a pouco Vocês vão ver o trabalho deles Ali dentro da arena E vocês Presidente de festa Do Peão de Boiadeiro Valorizem Não só esses meninos aqui Mas todos os Salva-Vidas Que trabalham Dentro das arenas De rodeio De todo o nosso Brasil Fica aqui Em nome do nosso programa Vaguinha e Mal Oito segundos ao limite O trabalho dessas feras Diretamente pra vocês Aqui ó No SBT interior E a galera da Botini Do grupo Botini Botimental Gostou demais Ali gente Não importa o rodeio Se é pequeno Se é médio Se é de grande porte Convidou a gente A gente vai Com o maior prazer Viu Teve rodeio na região De Araçatuba Ô Vaguinha animal Você não foi Tá achando que a gente Quer mala Muito pelo contrário Fala pros seus prefeitos Comissões de festa Deixar de ter inveja Gente Inveja não leva ninguém a nada Não estamos aí pra mostrar A festa de vocês Nem liga Fala que é caro Aí não dá pra trabalhar Dessa forma né Então pessoas de fora Às vezes longe aqui De Araçatuba Minha cidade Região Nos contratam Aqui as cidades vizinhas Não contratam a gente Sinto muito né Fazer o que né Mas Deus Sempre nos compensa Abrindo outras portas né O diabo fecha uma Deus abre dez né Graças a Deus por isso Lembrando é sempre Que é o grupo Botini Botimental Estarão os grandes Empresários Seu Oscar Seu Osmar Toda a família Botini Agradecer ao Fernando Meu amigo Vitor Botini O atual prefeito Debelac Parabéns prefeitão Vitor Primeira-dama Fabiana O vice Loureiro A nossa grande amiga Margarete Botini Lembrando que a Botini Gente Vocês fazem massa Café Tudo se guloseimas Doce Tudo que vocês precisarem Acesse ao site Vejam o portfólio Maravilhoso Que só o grupo Botini Oferece para vocês Lembrando que atende Você do lar E também você do comércio O grupo Botini Ligue Acesse o site Que vai aí Comprar o melhor produto Do Brasil Do grupo Botini Quem assina embaixo Quem quer? O pessoal da Esperta Motos Amigo Luizinho Tá lá O Miradil Tá o Gustavo O Júnior Diretor Os melhores mecânicos Os melhores vendedores Esperta Motos Aquela concessionária Que mais vende Moto Honda Marca Honda Aracatuba Damantino Guarapes Em toda a nossa região Simbora galera Para o rápido intervalo Tomando aquele cafezinho quente Aguinha mineral gelada Você dá um beijo Na tua esposa Dá um abraço No filho E a gente volta Já já Vaguinho animal Oito segundos é o limite Oferecimento Esperta Consórcio Sua ronda nova Sem juros Com taxa zero Ata diesel Comércio de óleo Filtros e lubrificantes E Bauau Linha Pet Quem é amigo Cuida sim Energiza Apresenta Segundo o festival Viva São Gonçalo De Viola Caipira De 3 a 6 de agosto No Parque do Povo Em Prudente Os violeiros Já podem fazer Suas inscrições Para o concurso de viola www.festivaldeviolacaipira.com.br A força A coragem A determinação Ultimate Fighter Boots Ultimate Fighter Boots O novo lançamento Sumetown Vaguinho animal Aô morena loira Pula no meu peito Que eu te dou um abraço Depois eu te dou um beijo Aqui no pé do ouvido E depois mais tarde Eu vou ali fazer um regaço Os Minas Top Eventos Os Minas Top Eventos Fez assim Gostou né Um beijo para a loira Um beijo para a morena Um beijo para a japonesa Para a italandesa Enfim mulher Mulher é mulher né Então que Deus abençoe Todas as mulheres do Brasil E do mundo E você mamãe Também Deus abençoe você Vovós Bisavós Tataravó Você que é mulher Deus abençoe você Viu Estamos de volta Galera com o programa mais Anifão do planeta Lembrando que nesse final de semana Começou a Expo Aracatuba A maior grade de artistas do Brasil Parabenizar o grande empresário Tá lá o Amaury A filha Ana Toda a família da Amaury O grande empresário Marquinhos Os melhores artistas Aracatuba Em toda a região Estão muitíssimos convidados Cobertura total do SBT interior Do Vaguinha Animal Todo mundo lá Na Expo Aracatuba 2017 Vamos agora continuar Com esse mega super rodeio De Neves Polis Mas antes Eu quero convidar o grande empresário Nilton Do supermercado Sacaxita Que está com a mega promoção 10 carros 10 motos Premiação milionária É só a rede de supermercados Sacaxita E complementando Completando o aniversário Deus abençoe você Nilton E toda a família do supermercado Sacaxita Então agora Vamos diretamente Para onde? Unicolchões Você tem artrose Você tem hérnia de disco Você está com um problema Nas suas artérias Má circulação Doença Dor de cabeça Tudo que você imaginar Gente Não tem coisa melhor Para resolver a sua vida Do que o colchão Da Unicolchões Mas tem que ligar Gente Vê o preço É muito mais barato Que vocês imaginam Fora que o negócio Massageia teu corpo inteiro Eu já encomendei o meu Com o nosso empresário Rafael Parise Unicolchões Vamos ligando aqui Você é daqueles que acredita Que colchão é tudo igual? Bom Eu era assim Acordava de mau jeito Com dores nas costas Mal humorado Parecia mais cansado Do que quando fui dormir Foi aí que descobri Que colchão Não é tudo igual Nossos produtos Nossos produtos possuem Nossos produtos possuem estrutura Firme e confortável Que garantem um bom alinhamento Da sua coluna Magnetismo e infravermelho Que aliviam e previnem Dores pelo corpo e o cansaço físico 10 anos de garantia Com preços e condições De pagamento Diretamente da fábrica Antes da gente trocar o colchão A gente dormia Parece que já acordava cansado Tinha dores nos ombros Dores na coluna Aí trocamos o colchão Agora está uma beleza Estamos dormindo Que é uma maravilha Adquirindo agora mesmo Colocaremos em seu colchão Nosso exclusivo kit massageador Gratuitamente Que vai tornar a sua noite de sono Muito mais agradável Mas não se esqueça Essa promoção só é válida Para quem ligar agora 0800-777-2017 0800-777-2017 Estamos ao lado do grande competidor Rafael Modalidade em toros Modalidade que poucos enfrentam No Brasil e no mundo Mas aqui a emoção Só em apenas 8 segundos Por isso que eu falo 8 segundos É o limite dessas feras Rafael, fala pra nós Como está o nível do Rodeio de Neves Paulista Não só de competidores Mas também dos animais Rafael, está um nível bem altíssimo Sabe? Rodeio disputado Nível de peão bom Boiada de parabéns Dos tropeiros E o Rodeio está bonito, cara Todo dia está dando gente E está de parabéns, pessoal Aqui é o seguinte 8 segundos É o limite de vocês Em 8 segundos Vocês tem que fazer chover Rapaz, 8 segundos Palavra ser Uma eternidade Ah, não é fácil não, viu Tem hora que 8 segundos Parece que é uma hora dele Boa sorte pra vocês, galera Vocês vão acompanhar só aqui Tudo de melhor Do Rodeio de Neves Paulista Diretamente da arena Onde o bicho pega Onde o filho chora E a mãe não vê É um jogo Onde o bicho pega Onde o bicho pega Onde o bicho pega Onde o bicho pega É o tempo! A primeira vez que ele é amarelo, mas merece uma soma de palmas, Vinales Paulista! Neto no Medellín, Fabio Santos, Opa Cunha e Ismael, uma forteira no Medellín! Um dobra aço! Medellín! Fabio Santos, uma forteira negou no reservado! É com dois eleitos, chama a direita a França em dezembro! Colando no alto, estacando em mãos! Santos, um dobra aço pra você! E não me positivo! Pode, 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 pode! Abriu a ponteira, um manipulado para o artilheiro! É com o artilheiro, mas é de uma mão no braço! Rebolido na roda, puxando a frente, vai tudo em mãos! Um lugar do senhor! Vai o Marcelino Montanha! Abriu a ponteira negou no porto pelo! Lá do grupo, quem é ele? Exato as mãos, deu golpe, montou na direita, vai contra de novo! Invertendo, mão no braço, queixo no peito! Peitada, desagarrou e pula fora aí! Na porta da Newton Cardoso! É pro eragante! É do marco de Esmaga na contramonda direita! Saltou o fogo queixo no peito! O último fico do senhor da Rosa! É dobro desorda, e no lado dizém me curá! Áudio, ele tido marco de Esmaga! Último que a ponteira é do desorda e do... O Danilo de Guilherme é um prazer! Raiquizo o Outeiro! Do 2A e do 8A! Perfeito, carinhoso, 12A! Abre uma porta de avalão! É do jeito carinhoso! Bordo baixou a frente! Bordo pra encher! Tá tudo embora! E a última da fina! O Neto jogou. 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 Amigo, cuida sim!